Eu não quero olhar pra baixo Eu vou fazer tudo o que é proibido Gravidade faz assédio às minhas ansas Mas eu não sinto fortijas nos meus gritos Até porque eu já cantei todas as minhas lágrimas Eu já não tenho tempo pra voltar no tempo Eu não vou poder ficar à tua espera Ou eu morro aqui, ou então Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Ou eu morro aqui, ou então Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Ou eu morro aqui, ou então Vento como Buda na procura do silêncio Dentro como Judas, não me acudas, não me deixo Eu vou ser um tratamento Vipo ou qualquer outro tratamento Já nasci com tudo Eu nunca pude ser eu mesmo Queres mesmo ser pra sempre, sempre Tô de cabeça Eu gosto de ser pra meio da noite ofegando Pra deixar a moça querer ser o próximo Wolfgang Lembrado como clássico que os clássicos vão chutando E agora eu travo as batalhas e faço contas na mente Eternamente é uma farsa, é eterna em cada momento Na estrada eu dei como a rosa, era uma rosa de vento Mano, eu vou ser pra sempre Ou plantar a semente E eu conheci o Gerson ainda antes de uma corça E se eu gira hoje em dia, a J não me dança as troca O Gerson hoje em dia é um dread, toda a gente gosta Só que eu curti do Gerson como pouca gente gosta Mano, tu vais ser pra sempre Sempre, sempre tu Desculpa-se inocentemente Imaginei um parentesco Eu queria ver-nos todos com um acento Da realeza, da história Mão Samuel dá pra sentar nesse teu banquete rude Rumo ao meu lento, como é que eu existo O pop e profeta já previu depois do terceiro diz Tu nunca mais vais pôr em causa o que eu arrisco Honestamente, toma gaga pra tua lista de top MCs Quando eu bazar não vais ter dúvidas Tu vai ser crioulo, é ser mangope, é nossa música Tu vai ser erudino, é ser amado, a escolha é múltipla Tu vai ser o que eu faço aqui agora Por essa dúvida eu viste a camisola Se a minha obra for do bairro é que me amarro ou barro a morte? Eu controlo o que eu narro e com garra eu agarro o norte Ainda há quem tenha tempo, perda a tempo ao que o tempo der E eu não dependo do pêndulo, não há pêndulo que me empoder Tô num quarto, sem quarto, só nunca é tarde Se houver artes eu vou lá, descer num parapeito Ainda aproveito a noite Eu morro no meu zénito, o céu e trabalho a sério do zero E quando sai da sétimo ou sétimo eu deito um oito Ali é onde eu berbuiei com uma agulha Ali abrimo, ali imprimo o meu orgulho Ali que embrulho, que eu lagrimo e o que aprendi atrás Minha quadrilha já não brilha, põe cortina embaixo E é no martírio onde eu martilho, onde eu partilho em paz É onde eu me tiro à página e quando enfatizo a voz E diamantizo a minha raiz em algo que só diz a nós Não modernizo, não entro nisso, eu eternizo a voz E que não mora brevíssimo eles ouvissem o que eu fiz após Na minha casa ninguém jazza, aqui ninguém secumba Há quem vendal no diabo num segundo e eu não vou nesse número Eu só confino a Isabel na área restrita à guita E eu só capitalizo a pele onde a minha escrita habita Não vim da mama ou vim da gama que veio do lama sal E não tem salto num fonograma não é drama como a vassal Eu vim da lama e não é com grana que eu me exalo Que eu vou ser assim até otimizá-lo Só porque um brado arrendeu-se e eu nunca ouvi ele vendeu-se Estar fora da equação não é razão para que alguém mendeu-se Porque eu não tinha nem treu-se, eu era do despéssimo Meu fucker é tão péssimo que eu nem fui para o décimo Mas a premissa é não há preguiça, há preguiça e nada professa Cobiça não me interessa, não há pressa, não foi de impressa Eu quero só uma lanterna e um caderno para a cenografia Propal quando eu me altero com a eterna e o sombrevia Quando a vida se abrevia há uma túnica à nossa porta E a maratona fim da minha vida como o prazo aborta Não vou esperar o fim para dizer que a tua voz importa Não há campa com jardim, dá-me em vida uma rosa morta Eu vou sempre a sempre Vou sempre a sempre Vou sempre a sempre Eu vou sempre a sempre Eu vou sempre a sempre Ou eu morro aqui Eu vou sempre a sempre Eu vou sempre a sempre Eu vou sempre a sempre Shorty, you want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper, guap, it might be mine It might be mine, yeah, yeah Baby, peaches If you want one now, you coming with a paper I ain't texting shorty back, see you later Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer I'm a racer, yeah Yeah, little shorty You ain't really gotta talk, so like, why you trying to stop me, yeah Ain't nobody finna come and body me I don't know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I got a check, I'm finna come valenciaga Yeah, I'm livin' with no stress, I don't gotta kill you choppers Grab a Corvette, now I'm ridin' with your daughter Gucci can't move ass, quit the plot and I'ma stop you Yeah, I've been ridin' with a gang, I've been shut up with a thing I've been rollin' with the same shawty Ay, I ain't cappin' every lane, man Nobody stop my game, shawty, wanna make it rain with me Yes, ay, out of eyes, tryna put me on a T-shirt Shorty, you want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm countin' people quaffin' my B-mo In my B-mo, yeah, yeah If you want one, then you come in with a paper I ain't textin' Shawty back, see you later Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer I'm a racer, yeah